Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, recentemente eu postei um vídeo sobre o ator que faz Doctor Who atualmente, né? Ele falando que iria colocar um Doctor Who diferente aí na tela, né? Um Doctor Who que rebolaria forte pra vencer as forças do mal, né? Que jeito melhor de vencer as forças do mal, se não dando uma rebolada. Parece piada, mas não era. Ele falou exatamente isso. E agora, numa entrevista mais recente, ele voltou a falar besteira. Assim, pra você pode não ser besteira ele falar que vai rebolar forte até destruir o mal, né? Mas pra mim é. E o que ele falou nessa entrevista, pessoal? Nessa sim, ele bostejou. Estrela de Doctor Who, Kut Gatua, reclama que a mediocridade branca é celebrada, enquanto os negros lutam para conseguir metade disso. Eu não sei aonde que ele tá vendo isso de mediocridade branca, cara. Assim, a gente tá vendo mediocridade em todos os lugares hoje em dia. Sabe por quê? Hoje em dia é celebrado não o seu talento, não o seu mérito, mas sim a sua etnia, ou o seu gênero, ou a sua sexualidade. Isso sim é celebrado hoje em dia, e não o talento. Aí ele fala que mediocridade branca só parece mais um daqueles discursos vazios que o pessoal de cor tem falado lá em Hollywood, né? Eles aproveitam que a mídia já dá todo esse destaque pra eles, né? De falar mal de pessoas brancas, e eles simplesmente entram na onda. Que é questionado sobre a reação negativa ao assumir o papel de Doctor Who, ele diz que tudo faz parte de uma mudança. Abre aspas, vemos uma mudança acontecendo no elenco, nas posições de poder e no status quo. Quero dizer, não é uma mudança rápida, as coisas podem virar para o outro lado um pouco mais rápido, mas você vê as pessoas funcionando mal porque as coisas estão mudando. Cara, realmente a mudança traz discórdia. Tem muita coisa que não deveria ser mudada. A questão aqui é que não está sendo mudado de forma orgânica, nem aqui em Doctor Who, nem em lugar nenhum. Eles estão forçando essas mudanças. Eles estão querendo enfiar mudanças goela abaixo das pessoas que assistem, das pessoas que consomem, e isso não vai dar certo nunca. Aí ele continuou falando o seguinte aqui, ó. Incult falou da sua batalha pela aceitação. Há tanta mediocridade branca que é celebrada, e pessoas negras temos que ser absolutamente perfeitos para conseguir metade disso de qualquer maneira. Então, estou lentamente me treinando para sair disso e pensando, não merda, você merece amor apenas por existir. Cara, assim, isso aqui é simplesmente mentira. Independente se a pessoa é branca de cor, independente. As pessoas hoje em dia são muito mais criteriosas. Como eu falei, mediocridade é apontada em todos os lugares. Não tem nada de mediocridade sendo celebrada, não. Agora, eu te pergunto, como que o pessoal vai celebrar ele por esse papel que ele está fazendo em Doctor Who, que eu acho que é o papel mais importante que ele teve até agora, sendo que o personagem dele vai rebolar forte para vencer o mal, vencer as criaturas do mal. Cara, não tem como celebrar isso. Isso é medíocre ao extremo. Não adianta falar da mediocridade dos outros se você está sendo muito mais medíocre ainda. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse assunto. Não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. não checks. E aí e aí a a a a e a a a a a